Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Pokémon Unite E também Wild Rift, porque eu já fiz vídeo de Wild Rift aqui no canal e você nem tá sabendo Vou deixar ali no card E também vídeos de Pokémon Unite, vou deixar ali no card Estou querendo me aventurar na Mobzona, Mobazone Mobazone, na área dos Mobas, é isso E eu vou lá, vamos ver o que vai rolar, cara Eu sempre tentei jogar LoL PC, mas nunca gostei porque demora demais E o LoL, Wild Rift, as partidas são mais curtinhas E no Pokémon Unite também Agora, qual dos dois você escolheria para jogar? Esse meu vídeo aqui é pra te ajudar, cara Eu vou tentar te ajudar a descobrir qual é o seu jogo E eu vou fazer um placar e tudo mais, vai ficar bem maneiro Vamos lá? Vem comigo então, deixa o seu like, se inscreva nesse canal Comente aqui embaixo o que você acha de cada um dos dois jogos Pra gente ver aí a sua opinião também Não esquece de compartilhar com seus amigos Eu acho que eu já falei, mas se não falei, tá falado E se eu já falei, eu falo de novo e é isso Vamos lá, cara? Vamos então, Pokémon Unite vs Wild Rift Quem leva melhor ou qual você escolhe? Pra fazer esse vídeo, eu fiz o seguinte Eu separei vários tópicos e como os dois jogos se comportam neles Primeiro temos o Pokémon Unite Que conta com os Pokémons Os famosos monstrinhos Os monstrinhos mais famosos do mundo Em contrapartida, Wild Rift conta com os campeões mais famosos do mundo E aí eles empatam e temos um ponto para cada Nessa primeira disputa foi tudo tranquilo Já na segunda nós temos o produtor O desenvolvedor, o cara que manda no game E olha só, eles vão empatar de novo, cada um com dois pontos Porque ambos foram desenvolvidos aí Na verdade, produzidos pela Tessant Junto da Team Studio Que é tudo do mesmo grupo, cara É Riot, Tessant É tudo pertence a Tessant A Tessant é dona do mundo e você não tá nem sabendo É, exatamente Ela é acionista de 200 milhões de coisas no mundo Por exemplo, o Spotify que você... É, por exemplo, o Riot aí o joguinho que você joga Vamos lá, próxima coisa Ambos são free É exatamente free to play Se você quer melhor que jogo mobile, free to play Todo mundo vai jogar, cara E aí vai me dizer que você não quer jogar um jogo de Pokémon de graça Todo mundo quer, cara É LOL de graça LOL já é de graça, né É porque Pokémon é pago Tem uma vantagem, né Não sei Mas vamos deixar 3x3 até o momento Porque eles estão ali tete a tete Próximo item da nossa lista será as mecânicas As habilidades, cara Como isso se comporta De um lado temos o Pokémon Knight Com habilidades desconhecidas Mas baseadas nos MOBAs da Tessant Se você for olhar Arena of Valor, que é da Tessant Wild Rift, que é da Tessant Pokémon Knighted, que é da Tessant Então no Pokémon Knight, por mais que nós tenhamos habilidades diferentes Serão baseadas nesse estilo MOBA que a Tessant já vem produzindo Então não teremos grandes surpresas Claro que os movesets utilizados nos Pokémons dentro do universo de Pokémon serão obviamente explorados e teremos várias mecânicas novas que deixarão o jogo muito mais divertido E por isso nós vamos dar 4 pontos para o Pokémon Knight Então tá 4x3 Mas em contrapartida nós temos as habilidades do Wild Rift que são baseadas no LoL São campeões que nós já conhecemos Habilidades que, por exemplo, a Aene é Ctrl-C, Ctrl-B Você já conhece? Então, cara, nós temos ali estratégias, composições já pré-estabelecidas Então ambos marcam ponto em aspectos diferentes Vamos colocar dessa forma Próximo item da nossa lista aqui é customização Quem não adora gastar uma grana com dinheiro, com essas cheirinhas, com skin? Todo mundo gosta, cara Olha o Fortnite para provar isso aí Você olha para o Valor, meu Deus do céu, eu quero comprar tudo Você olha para o Overwatch, toma meu dinheiro, cara, receba Meu Deus do céu, ponha mais skin para todo lado Todo mundo ama skin, cara Não tem como não amar E aqui nós vamos desempatar um pouco as coisas Por quê? Ambos possuem skins para os heróis, para os campeões, para os monstrinhos Ok Porém, o Pokémon Knight foi um pouco mais longe Colocando skins para o Avatar Nós temos o treinador Pokémon Alguém está controlando aquelas criaturas E você poderá criar o seu próprio Avatar para controlar aquelas criaturas Olha que legal Isso não tem no Wild Rift Você até pode ter lá um bichinho lá que você põe no mapa Essas coisas Mas não tem Avatar customizável no Wild Rift Pelo menos eu não sei Se tiver, vocês me desconsideram aqui Colocam nos comentários e me ajudam Pela minha pesquisa aqui, pelo que eu vi na gameplay que eu fiz há um tempo atrás Não me recordo de ter Avatar Mas esta ave pode estar errada E aí vocês me corrigem Se não, vida que segue, vamos para o próximo Nesse momento então estamos 5 para o Pokémon Knight E 4 para o Wild Rift O próximo é valor Valor de que, Coruja? Valor que você vai gastar no jogo Porque como eu falei, customização, você vai gastar grana, cara Vai ter que pôr dinheiro Você vai querer comprar coisa Vai ter que liberar personagem ou o campeão ou o monstrinho ali Você vai acabar gastando algum dinheiro Vai comprar um passe Vai comprar qualquer coisa Você vai gastar dinheiro no jogo Mas, como isso vai se comportar em questão de valor? Porque no caso do Wild Rift Ele vai basicamente exportar do LoL a mecânica de valor Como custa cada coisa Você compra com dinheiro do jogo, dinheiro real Vai estar tudo ali É só você jogar para o mobile e ser feliz No caso do Pokémon Knight Também, até se a gente pode fazer isso Pegar a mesma ideia de valorização Que eles utilizam na Arena of Valor Ou até mesmo no LoL de PC E usar isso no Pokémon Mas, aqui nós temos uma coisa Que tem que ser levada em consideração Que se chama Pokémon Company Que tem que ser repassado o Royalty para eles Já que qualquer coisa que tenha as imagens dos Pokémon Precisa ser pago a quem tem os direitos E aí a Tasset tem que repassar alguma coisa E aí, óbvio que os valores vão ser um pouquinho maior Mas não é tão maior assim não Não vai ser uma coisa Meu Deus, vão ficar pobres Vai ser carinho Mas não é absurdo Então vamos dar meio ponto Para o Pokémon Knight E um ponto para o Wild Rift Então estamos em 5.5 contra 5 do Wild Rift Vamos lá para o próximo que agora Que é lançamento O Pokémon Knight ainda não lançou E tem um beta previsto agora para março No Canadá Não é nem no mundo É no Canadá Só a galera do Canadá vai jogar Eu tô fazendo as mudretas aqui para testar Porque eu preciso jogar o jogo Posso ensinar vocês se vocês quiserem Se quiser aprender a baixar aí o Pokémon Knight beta do Canadá Comenta aqui que eu vou trazer para vocês Já o Wild Rift já lançou aí no exterior Mas no Brasil ainda não Então eles meio que estão empatados aqui Vamos colocar Mas eu vou dar meio ponto para o Wild Rift Porque ele já está para lançar em março E o Pokémon Knight a gente não faz ideia ainda de quando vai lançar Mas em 2021 ele sai Já meio que foi confirmado isso Já até tem ele na Play Store Tá tudo funcionando bonitinho É só aguardar A gente só não sabe quando de 2021 Então meio ponto para o Wild Rift E o Pokémon não vai pontuar nessa categoria Então estamos 5.5 contra 5.5 Vamos para a nossa próxima categoria aqui na nossa disputa Que se chama investimento no competitivo Você sabe mais do que ninguém que a Riot é apaixonada por esporte É só você olhar para o Valor e ir para os cenários de TFT Ou do próprio LoL Que não precisa nem comentar aqui Eu não ia nem falar Mas tem que falar Porque de repente nem se ligou O LoL é mega competitivo Com muito investimento e tudo mais E aí cara Certamente lá fora já está até rolando Tem campeonato de Wild Rift Comendo solto lá fora E quando ele chegar aqui no Brasil em março Certamente teremos vários times entrando no competitivo Vários campeonatos E o LoL investindo bastante nisso Em contrapartida Já não podemos dizer o mesmo do Pokémon Knight A Tessent e a Team Studio Elas dominam a ideia da produção Desenvolvimento De divulgar o jogo e tudo mais Porém Criar campeonatos talvez fuja um pouco Do domínio da Tessent Ainda não sabemos Então como é uma incógnita E isso possa vir A ficar na responsabilidade Da Pokémon Company Nós já sabemos como isso funciona Extremamente lento E pode ser que demore muito tempo Para que tenha campeonatos Oficiais Do Pokémon Knight Então como é uma incógnita Pode ser ou não pode ser Como vai ser Não sabemos ainda Não vou dar ponto Mas fica aqui Se a Tessent Realmente investir nisso E foi ela que vai controlar Os prêmios E os campeonatos E tudo mais Investir para divulgar o jogo Vamos botar um ponto para cada Se não O Pokémon Knight Fica com um ponto negativo Então nesse momento Nós temos 6.5 Para o Wild Rift E 5.5 Para o Pokémon Knight Lembrando Que poderia ser um 6.5 Caso a Tessent Seja responsável por isso Infelizmente Eu não tenho informação oficial Sobre isso E eu não vou chutar aqui Porque senão fica feio Próximo item Da nossa disputa Se chama Oportunidade Quem não quer Uma oportunidade grande Para crescer No mundo dos jogos E é aí que entra você Vamos lá Primeiro nós temos aqui O Wild Rift Ela vai trazer um pouco menos De oportunidade Porque Já é um MOBA Baseado No LOL Então muita gente Pode vir com seu conhecimento De LOL Para o Mobile Além disso Tem uma galera Migrando do Arena of Valor E também do Mobile Legends Que já está no mercado Há muito tempo A galera vem em peso Sabendo que a Riot Aposta muito nisso E aí as oportunidades Talvez não sejam tantas Porque a galera Já sabe como jogar E vai cair de cabeça E fica difícil Para você Aderir a este mercado Em contrapartida Nós temos ali Várias oportunidades abertas Para o Pokémon Night Que vai ser um jogo Completamente novo Vai ter moveset Pode ser que tenha Fraquezas ou não Um monte de coisa Pode acontecer A gente ainda não sabe Como isso vai se comportar E aí é uma oportunidade Para novos jogadores Aparecerem Assim como aconteceu Com o Free Fire Como aconteceu Quando o PUBG surgiu Você vai ter Uma nova oportunidade Assim como aconteceu Quando o Valorant surgiu Quebrando um pouco Do paradigma Do FPS clássico Então É algo novo E algo novo É muito bem vindo Por mais que crie estranheza No começo E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou dar Um ponto Para o Pokémon Night Chegando a 6.5 E vou dar Meio ponto Para o Wild Rift Ok? Só para fazer um disclaimer Aqui quanto ao Wild Rift Pode ser Que por ele ter Muitos jogadores E tudo mais Tenha mais oportunidade De mercado Por várias equipes surgirem E tal Mas eu acho que um mercado Muito fludado Pode ser ruim Então por ficar Nesse meio termo E tal Eu dei só Meio ponto Mais por isso Ok? Então não me condenem Tá? Faça a sua pontuação Aí você Agora vamos falar Do futuro Nosso último tópico Para decidir Uma vez por todas Quem leva melhor Lembrando que nós estamos Aqui com 6.5 Para o Pokémon Night E com 7 Para o Wild Rift E agora falando De futuro Vamos falar primeiro Do querido Wild Rift Que já está rodando aí É um futuro garantido Porque é uma franquia De sucesso no PC E tem por trás Uma gigante chinesa Meio que injetando grana A Riot tá ali A Tessant tá ali Não tem como isso dar errado É um futuro garantido E eu digo isso Porque ele basta olhar Para o LOL de PC E pegar o que está funcionando ali E levar para o Mobile Então não tem muito mistério Além disso Eles fizeram uma parada Muito legal Já que o lançamento Aqui para Brasil Tá demorando Eles criaram uma mecânica Muito legal Dentro do Wild Rift Com a sua conta de LOL Quando você vincula ela Ao Wild Rift Você ganha Recompensas extras Por causa do seu tempo E dinheiro investido Na sua conta Olha que bacana Fala que não dá até um ano Eu infelizmente Não gastei tanto tempo Nem tanto dinheiro No LOL Então minha conta Talvez não recebesse Tanta recompensa Mas seria legal Você aí que tem Anos e anos de LOL Ganhar um monte de recompensa No jogo Para comprar um monte De personagem novo E do outro lado Nós temos o Pokémon Night Que é uma franquia Que não tem erro Pokémon é uma das franquias Mais conhecidas E mais rentáveis Do mundo Então o futuro do jogo É meio que garantido Os jogadores que amam o Pokémon Vão jogar o Pokémon Night Não tem erro Eu amo o Pokémon Jogo ele no Switch Jogo o Pokémon GO E eu tenho o TCG Eu vou jogar o Pokémon Night Porque eu amo o Pokémon E é isso Aceitem Acabou Mas ainda temos outro porém Pokémon é uma ótima franquia Para criar atualizações constantes Já que nós temos Centenas de Pokémons Para serem utilizados Os eventos sazonais Do Pokémon São absurdos Eles já acontecem No Pokémon Sword No Pokémon GO É muita coisa Para rolar no jogo E não tem como Eu não se apaixonar E ver que isso vai dar certo E aí cara Nós temos 7.5 Para o Pokémon Night E 8 Para o Wild Rift Coruja Então eu vou dedicar Toda a minha vida Ao Wild Rift Cara Você até pode fazer isso Mas lembre-se Lá em cima Eu falei que se até Sentir cuidado competitivo De Pokémon Night Nós teríamos aqui agora Um 8.5 E o Pokémon Night Viraria o jogo Claro que o LoL É um jogo Muito mais estável Muito mais firmado No mercado Diferente de Pokémon Night Que ainda está chegando Eu fiz essa lista Para você parar E pensar Qual você vai escolher Para dedicar o seu tempo E de repente Se tornar um profissional Do joguinho Cara Tá aí O mercado de profissionais De jogos eletrônicos Está bombando E você certamente Pode abraçar um dos dois lados Me diz aí nos comentários Você vai de Wild Rift Wild Pokémon Night Não esquece de compartilhar Esse vídeo com seus amigos Também não esquece De comentar aqui embaixo Participe desse canal Deixa o seu like Se inscreva aqui Porque você já sabe Eu vou ficando por aqui Você vai ficando por aí Fica firme Fica Wild Fui